Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te falar as top melhores rações pro teu American Bully. E vou falar rações de todos os níveis, desde as mais caras até as mais baratas, que tiveram um bom resultado na prática com o Bully. O Bully tem muita queda de pelo, quem tem Bully sabe. E às vezes quando tu começa a dar uma ração muito fraca pra ele, ele vai ficando miudinho. É ou não é verdade? As rações que eu vou te falar aqui, são rações que deixam o pelo do cachorro top de linha, diminuem a queda e algumas até resolvem esse problema. E que criam musculatura, que fazem com que o Bully possa expressar toda a sua genética, forte e musculoso. Eu gosto muito dos American Bully, principalmente porque são fortes, são amáveis, são realmente um cão de família. Apesar do nome dizer que ele é um valentão americano, quem tem ele sabe que é muito amável, adora uma brincadeira, mas ele precisa de uma boa ração. Porque ele é forte, é musculoso e tem algumas necessidades que eu já vou te falar daqui a pouco no vídeo. Eu até fiquei curioso, por que que tu escolheu ter um American Bully? Comenta aqui e comenta também o nome do teu cão. Nós temos diversos tipos, por assim dizer, de American Bully. O mini, micro, o pocket, o standard, o XL. Qual é o teu? Comenta. E tu deve estar pensando, mas o que que uma ração precisa ter para o meu American Bully, na hora que tu for lá na loja comprar? Primeiro família, você precisa ter uma ração que tenha uma proteína de alto valor biológico, de alta digestibilidade. Tu sabe quando uma proteína lá na ração é boa ou é ruim? Olha esse vídeo que eu falo de todas elas. Daí tu vai conhecer as que são boas, daquelas que são ruins. E não vai mais comprar ração errada. A segunda coisa que é necessária na ração é ter condroitina e glicosamina. Ele é um cão muito forte, ele é um cão muito pesado. Então ele força muito as articulações. Se você der ração, sempre que tenha condroitina e glicosamina, é o meio de você proteger um pouco mais essas articulações e evitar o problema lá no futuro. Quem tem American Bully sabe também que a queda de pelo é constante. Ele tem muita queda de pelo. E sofre também de dermatite, de problema na pele, de alergia. Então é imperioso, a ração tem que ter ômega 3 e ômega 6. E se puder ainda tu agregar na ração zinco e biotina, vai ser melhor pra diminuir a queda de pelo do teu Bully, deixar o pelo bonito, macio, brilhoso e espelhado, que é o que a gente gosta. Se puder tu também exige na ração prebióticos, probióticos, mós e fós. Isso vai garantir a saúde gastrointestinal do teu cachorro. Ele vai ter menos flatulência, peido, por assim dizer. Se puder, tu pegue uma ração que também tenha L-carnitina. Isso vai fornecer mais energia pro teu Bully, vai diminuir a gordura, porque a L-carnitina ajuda a queimar gordura, consequentemente vai deixar ele mais trincado. É uma dica pra você. Então se tu conhece alguém que tem American Bully, compartilha, compartilha nos grupos do Facebook, porque esse vídeo vai ajudar muita gente que tá penando e não tá encontrando uma boa ração. Deixa aquele like pra gente trazer mais vídeos sobre essa raça maravilhosa. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito, muito vídeo top chegando, inclusive de ração e tu não vai querer perder nenhum deles. Aproveita e dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz sobre a raça. Ele tá top demais e tu vai gostar. Família, uma das rações mais completas pra raça, se tu quer que teu Bully fica forte, musculoso, é a ração Premier Pitbull. Ela tem tudo isso que eu acabei de te falar e é uma ração destinada a cães de alta performance. Ou seja, toda maximizada pra criar músculo no cão, pra ele poder expressar todo o poder da sua genética. Ou seja, forte, musculoso e sadio. É rico em BCAA, whey protein, tem muita carnitina, ômega, condroitina, glicosamina, fornece uma energia do cão pro cachorro e realmente se tu tem uma boa genética do teu Bully, tu aliar um pouquinho de exercício, pode ter certeza que ele vai criar músculo e vai ficar bem turbinado. Mas não é um mês, né família? É no mínimo, tu dá dois, três meses, tu já vai começar a sentir um grande resultado. Ela tem 31% de proteína, 16% de extrato etéreo, 4.012 de energia metabolizável. A segunda ração que me surpreendeu muito foi a Royal Canan Max. Eu vi Bully comendo ela e o resultado foi muito bom. Ela não tem toda essa proposta voltada pra cães de alta performance como a Premier Pitbull, mas ela é muito boa na prática. Se o teu Bully tem genética, tu insere proteína numa ração boa, naturalmente ele vai desenvolver. Mas ela é bem completa. Vai ter os ômegas, vai ter condroitina, glicosamina, tem alta palatabilidade, o pelo do cachorro fica bonita e as fezes ficam numa boa aparência. Tem 24% de proteína, 15% de extrato etéreo, 3.963 de energia metabolizável. E tu pode conferir ela aqui. No canal também já temos vídeos sobre a Premier Pitbull. Basta tu digitar no YouTube Premier Pitbull do lado, ensina a dog que tu vai encontrar. Uma pergunta pra ti que tem American Bully. Por que que tu resolveu ter essa raça? Comenta aqui. A terceira ração é a Quatri Suprema em raças grandes. Eu tô falando aqui do melhor custo-benefício do mercado brasileiro. Super prêmio, sem transgênico, sem conservantes artificiais, com ômega, com condroitina, hexametafosfato, completíssima. Excelente na prática. Bons níveis. 26% de proteína, 16% de extrato etéreo, 4.200 de energia metabolizável. Deixa o Bully forte. Anota porque eu vi, é verdade. O valor dela é o melhor de tudo. Easy Kilos está R$ 213,66. Pra mim, um dos melhores custos-benefícios do mercado. Se tu quer uma ração boa, não tá te importando com o dinheiro, agora eu vou te falar da melhor ração que eu vi para o American Bully. Que é a ND Prime e também a ND Ancestral Grain. Se teu dinheiro tá sobrando, pega a ND Prime. Se tu quer economizar um pouquinho mais, mas quer dar o melhor que o dinheiro pode comprar, pega a ND Ancestral Grain. Em muita proteína, o bicho realmente desenvolve e só vai pra frente. É a ração que tu nem precisa suplementar. A ND Prime tem 35% de proteína, 18% de extrato etéreo, 3.909 de energia metabolizável. Em ômega, chondroitina, glicosamina, L-carnitina. O problema é o valor. 10 quilos e 100 gramas dela está R$ 359,90. Tu pode baratear um pouco isso ainda ter uma boa a gração pegando a ND Ancestral Grain. 10 quilos e 100 gramas, 298,90. Agora eu vou te falar de uma gração que é controversa. Eu particularmente já não tô mais indicando. Por que, professor? Porque ela dá muita queda de pelo no cachorro. E o Bully ainda tem queda de pelo constante. E também deixa as fezes mais amolecidas. Poucos cães hoje estão se adaptando bem com ela. Essa é a realidade. que é a Golden Power Training. Ela é pra cães de alta performance? É. Mas ela tem esses detalhes na maioria dos cães. Se tu quer tentar, de repente pode ser uma boa alternativa pra você. 15 quilos dela está R$ 153,90. Ela tem até bons níveis pelo valor e pela categoria dela que é uma prêmia especial. Tem 25% de proteína, 14% de estratetério, R$ 3.899 de energia metabolizável. Se tu quer arriscar, mas depois não diz que eu te avisei. Eu vejo muita gente penando na busca da gração ideal pro seu American Bully. E a principal preocupação é Professor, o pelo do meu American Bully não para de cair. Eu troco, troco, troco de gração e o pelo cai, 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 cai. Não sei mais o que fazer. Agora eu vou te falar uma das rações que eu vi na prática terem melhor resultado na pelagem do American Bully, diminuindo a sua queda. É a Rios Raças Grandes. Ela realmente diminui a queda de pelo do American Bully. Ele chega até a dar uma encorpada. Pronto, falei! Ela tem fibra de excelente qualidade, ômega 6 de altíssimo nível e a proteína é boa porque eu percebi a digestibilidade e realmente o resultado no cão. Ela é muito recomendada. O problema é o preço. 12 quilos dela está 349,99. É boa, é. Mas é cara. Mas professor, eu quero uma ração mais em conta. O mar não está para peixe e o din-din está escasso. Então agora eu vou começar a te falar rações que cabam no teu bolso. Elas são tão boas como essa? Não são. São tão completas? Não são. Mas elas seguram bem o American Bully na pelagem, também fornecem uma boa musculatura, dão uma boa proteína para ele e as fezes saem ok. E também tem elementos que ele precisa. E eu vou começar a falar da grão para os menú. Ela tem chondroitina, glicosamina, tem ômegas, prebióticos, EPA, DHA. 23% de proteína, 12% de extratetério, 3.800 de energia metabolizável. O valor dela, 15 quilos, está 151,90. E tem boa palatabilidade. Então ela é uma pedida se você está tendo que segurar um pouco mais o din-din. Outra ração que tem essa mesma proposta, ela vai ter chondroitina, glicosamina, vai ter os ômegas, vai ter prebiótico, vai ter zinco. É a especial dog, o Tralife. Ela segura bem a qualidade do teu Bully, pelo fica bonito. Tem 24% de proteína, 12% de extratetério, 3.839 de energia metabolizável. 15 quilos dela está 164,90. É uma boa pedida. E se tu quer economizar ainda mais, tu pode pegar a especial dog Gold. Ela tem os níveis um pouco menores, 23% de proteína, 10% de extratetério, 3.850 de energia metabolizável. Ela é um pouco menos completa, mas também segura, digamos, bem o Bully. Qual foi a melhor ração que tu já usou pro teu Bully? Qual que tu tá usando hoje? Comenta aqui. Já compartilha esse vídeo pra ajudar a galera que tem Bully e não tá conseguindo comprar uma boa ração nos grupos. Deixa o like pra gente poder trazer cada vez mais vídeos rações pra essa raça maravilhosa. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito, muito vídeo top chegando. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro.